Fala galera, beleza? Eu sou o Eduardo Oliveira e esse é mais um vídeo para o meu canal. Galera, o vídeo de hoje eu vou trazer um conteúdo bem diferente do canal, eu estou trazendo a gameplay. Quero trazer alguns conteúdos diferentes e acho que se vocês gostarem eu vou trazer mais vídeos como esse, beleza? Hoje eu vou estar jogando o jogo do Thiago Reis que foi lançado essa semana e já tem mais de 100 mil downloads. E o jogo dele eu resolvi baixar agora a pouco, realmente é muito bom, eu já joguei ele bastante aqui. Gostei, me surpreendi. E hoje eu vou fazer essa partida, vou jogar umas duas ou três vezes aqui. E semana que vem eu vou trazer um outro vídeo tentando bater o recorde do Thiago Reis. Hoje eu vou tentar jogar aqui uma moça pra vocês aqui, pelo menos vai mostrar mais ou menos como que é o jogo. E espero que vocês gostem, porque se vocês gostarem, irei trazer mais conteúdo como esse aqui de gameplay, beleza galera? Então vocês cliquem aqui em jogar e começa o jogo. Tem duas setinhas onde uma acelera e a outra dá ré. Tem embaixo tipo um mapa pra você estar olhando como que vai ser a tampa pra gente pular e tudo mais. Tem esse painelzinho aqui da moto, também tem como trocar. E o que acontece galera, quanto mais moedinha a gente pega aqui no jogo e mais diamantes, mais a gente consegue comprar as coisas no jogo. Tem como trocar skins, tem como trocar a moto, tem como trocar painel. Então o joguinho tá bem completo. E segundo ele vai vir mais atualizações trazendo outras motos. Já tem muita moto legal pra comprar, galera. Tem XJ, tem BMW, N200. Tem aquela moto dele, a Hornet. Tá mesmo na cor galera, a moto tá incrível. E depois eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou jogar um pouquinho aqui. E depois eu vou lá mostrar o moto que tem. Aí galera, a gente... Ai, caiu. Então, se você assistiu esse vídeo aqui, esse anúncio aqui galera, aí você consegue voltar no jogo. Mas quando eu andei um pouquinho, não vale a pena. Vou tentar agora isso em casa. Parece que é fácil, mas é bem difícil esse jogo, galera. Não tem como mandar mortal. É um jogo tão interessante, mas eu gostei muito desse jogo, sério. Se você estiver gostando, galera, desse tipo de conteúdo, deixa o like pra mim saber que aí é isso que acontece. Eu vou trazer mais alguns vídeos como esse. Tem um outro joguinho também que eu conheço, que é tipo quase igual GTA, só que ele é gratuito. Eu também tenho muita gente que... Vou dar início a linha aqui, a moto no rosto. Tem muita gente que não tem como pagar o FGTA, e esse jogo é bem parecido. Então tem um jogo que você quiser. Eu vou trazer um gameplay mostrando qual que é esse jogo. É um jogo bem interessante, galera. Sério mesmo. Nossa, eu tô ruim. Agora a fuga eu tava ganhando muito, galera. Eu já consegui bater 800 metros ali, agora eu tô andando um pouquinho, não tô entendendo. Esse jogo é difícil, gente. Olha lá, quanto mais a gente pega essas moedas, mais é melhor, porque tem como tratar skins, então eu tô juntando que eu quero comprar uma moto, galera. que eu quero comprar a Hornet do Thiago. Hoje tá do Teco, mas era aquela Hornet azul do Thiago, tem como comprar ela aqui no jogo. Olha aí, ó. Vou jogar só mais uma partida aqui, depois vou lá mostrar pra vocês, galera, como que é o jogo. Beleza? Ó, você vem aqui nessa casinha aqui, e aqui você clicando em ferramentas, você vai ver as coisas que dá pra comprar no jogo. Por exemplo, tem as motos, tem muita moto, tem como trocar o pneu também, galera. Deixa eu voltar lá na moto, na frente da moto que eu quero comprar. Cadê a minha? A minha fala pra trás. A minha é a primeira, até hoje eu não troquei de moto, porque eu não quero gastar dinheiro agora no início. Entendeu, galera? A minha é essa aqui, ó. Tem como trocar a roda, galera. Só que não vou gastar dinheiro agora, ó. Roda traseira, ó. Vou deixar que tava nela já, ó. Essa aqui. Tem como trocar a roda da frente também, ó. Tem muita roda pra trocar. Só que, como eu falei, não gasta de ir agora com roda, porque que acontece. Eu quero juntar pra poder comprar aquela moto, aquela roda. Tem como trocar o painel também, galera, ó. Aí de lado ali, ó. Esse painel aqui, nossa, esse aqui é lindo, viu. Porque quando eu consigo comprar a moto, eu vou comprar isso também. Aquela macinha, galera, que solta no escape da moto, tem como trocar ela, ó. Tem várias, ó. Tem uma de confete que eu olhei agora por ali, bem doida também, mas eu vou manter ela mesmo. Olha lá, como se ele joga pedra, olha que doido esse. Vou deixar que tava mesmo. Essa daqui é aquela da fumacinha. O jogo é mais ou menos só isso aqui, galera. Ele é bem simples, porém é bem interessante de jogar. Aqui também, quem quiser também um gênerinho disponível, tem como comprar diamantes. Mas eu prefiro jogar, porque é mais engraçado. Eu vou jogar a última vez aqui pra encerrar o vídeo, beleza, galera? Vou juntar meu sofá bonito agora, hein. Tenta pegar bastante moeda, galera. Eu vou dar uma ré aqui, ó. Vou pegar mais moedas possível. Quanto mais moedas, melhor pra gente. Vou dar uma acelera aqui pra ele nem cair no lugar certo, senão eu vou ter isso. Aí, eu consegui. Caçar suas moedas, tudo aqui, ó. Aí, será que vai dar rei? Aí. Mais uma aqui, galera. Vai. Bugou o jogo, olha que doideira. Vou voltar de novo, né? Ah, agora foi. Ó, capítulo de diamante. Diamante é bem importante, porque eu tenho pouco. Vou pegar essa moedinha aqui. Mais devagar, porque eu quero pegar as moedas. Agora eu vou dar uma acelera pra não cair lá na terra. Se eu cair no buraco, eu não vou voltar, não. Aí, moleque. Gente, bem bom. Ah, chan. Ó, ó, ó. Você tá doido? Tum. Na bola. Agora eu tô indo bem, Tomara, que eu não erra agora, né? Bora, bora, bora. Olha, esse aqui ficou muito parecido do Thiago. Tá louco. Bora, bora, bora. Hum, caiu. E a última vez, eu vou encerrar o vídeo, galera. Pra não ficar muito grande também. Olha lá a fergueira. Bugou de novo. Agora, ó. Foi. Ó, ó, ó. Ah, moleque. Mata mais um. Pra trás de novo. Ah, segura. Chã. Gira pra frente agora, ó. Um pouquinho difícil de jogar, viu? Parece que é simples, tá? É na hora de jogar, que a gente vê. Tem que controlar a moto, galera. Tô muito difícil de treinar muito. Eu vou jogar bastante vezes aqui, ó. Ó, Tom e rosa, que eu sinto até raiva na gente. Aê, moleque. Aê, consegui. Eu vou jogar mais uma semana, treinar bastante. E fazer uma garantia bem mais interessante, quando eu tiver mais bom no jogo, galera. que eu sinto até raiva no jogo, né? Ai, não vai dar. O que é isso, gente? Ó, ó. Que mortal doido. Vou devagar aqui, que eu não bate a cabeça ali e morri. Ah, tá. Beleza, tem que cair na direla, ó. Volta um pouquinho. Aí. Vou voltar na capa aqui, galera, ó. Como eu falei aqui tem várias coisas que eu vou jogar aqui, depois que você quiser baixar e jogar também. E é isso galera, o vídeo de hoje foi isso, se você gostou se inscreve no canal, já deixa lá de se fortalecer galera. E se vocês gostarem desse vídeo aqui eu vou trazer mais gameplay como essa, beleza? Tem um conteúdo diferente, porém não vou parar de passar os outros vídeos que eu posto, vou estar postando apenas um vídeo a mais que você não. E se você quiser eu vou trazer o outro vídeo que é muito dente para a GTA, bem parecido mesmo. Ele tem como, é tipo um mundo aberto, o jogo é bem interessante, tem como jogar com a moto, tem como perseguir padrão, tem como correr da polícia. Então é muito doido o jogo, ele é bem completo, tem como fazer a entrega de pizza na ambulância, no caminhão. Então é um jogo bem interessante, dá até para fazer vídeo, se vocês quiserem eu trago esse vídeo, porque ele é um jogo gratuito e tem tanto para iOS quanto para Android, beleza? Então é isso galera, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aí, beleza? Até o próximo vídeo já, estamos juntos, valeu, falou, fui!